Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do Que Que Você Viu, um podcast exclusivo do canal do Erd. Eu sou Erdman Correia e aqui dividindo a responsabilidade de falar de cinema e séries, de ter comigo, meu querido amigo Brunão. E aí, Brunão? E aí, Erdman, como é que você está essa semana? Firmeza, tranquilo. Show, eu sou o Bruno Araújo e para os nossos ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite e esse é mais um episódio do Que Que Você Viu. Começando mais um episódio aqui no Que Que Você Viu, mas antes de mais nada, você que está aí na academia, no transporte público, está aí arrumando a bolsa das crianças, tomando um café, dirigindo e está ouvindo a gente, segue a gente no YouTube, canal do Erd, segue a gente no Instagram, arroba canal do Erd, vai lá no Spotify, dá as estrelinhas para o nosso podcast ficar mais relevante e alcançar mais pessoas, porque o nosso objetivo aqui é levar cultura pop, o cinema, a série de TV de um jeito mais leve, divertido e sem complexidades, não é não, Brunão? Exatamente, aqui é uma conversa de bar, só que numa ligação, num podcast e essa é a nossa felicidade e a nossa proposta. É isso aí. Brunão, não tem motivo de estar puto essa semana, tá? Eu sei que você já me falou que não teve nada pra uma semana em específico que te deixou puto, e as coisas que me deixaram puto essa semana todas foram relacionadas à política, e como você me proibiu de falar de política aqui no canal, eu vou guardar meus comentários pra mim. É, política aqui não, só cultura pop, sou um ditador nessa questão. E é isso aí, então vamos direto para o nosso quinto episódio. Brunão, eu começo ou você começa? Porque hoje é polêmico, né? Olha, eu tô, pra ser sincero, eu tô com um pouco de medo, então eu acho que tu pode começar. O Brunão escolheu só a nata da polêmica cinematográfica pra discutir hoje. Bom, então eu vou começar. Eu vou começar falando de um filme que tá disponível na Netflix, chamado Como Nossos Pais. É um filme nacional, dirigido pela lindíssima e talentosíssima Laís Bodansky, que é um drama, é um drama familiar, que conta a história de um casal, um casal comum, uma mãe, um pai, eles têm as suas dificuldades no relacionamento, ela tem até uma certa dificuldade de relacionamento com a própria mãe dela, e é um filme que acontece em situações muito corriqueiras, que condizem com a realidade de inúmeros casais no mundo, digamos assim, né? Ela desconfia que o marido dela tá traindo ela, ela acaba se interessando um pouco emocionalmente por um colega de trabalho, fica aquela questão de que se o cara tá traindo ela ou não, se ela vai trair o cara ou não. Então, no meio desse embrólio familiar todo, existe a decisão dela de ir em busca do pai dela, em que ela acredita ser um político muito relevante, que tá em Brasília e tudo mais, e é um filme que tem batidas de um drama familiar muito interessante de serem acompanhadas, né? O filme é protagonizado pela Maria Belo e com o Paulinho Vilena, tem a Clarice Abujama fazendo a mãe dela, então assim, o Erson Capri faz o pai dela, então assim, é um filme que traz batidas muito interessantes de um drama familiar do ponto de vista da mulher. É um filme que traz aquela questão do tipo assim, até que ponto é permitido ir, até que ponto ela tem razão no que ela pretende fazer, até que ponto o cara é culpado ou não, porque as coisas que acontecem não são nada muito evidentes, nada muito claro, o filme ele te deixa dentro de uma caixinha onde você tem que criar as suas teorias do que tá acontecendo, então é um filme que trabalha muito as expectativas do espectador, é um filme que não julga a capacidade de interpretação desse espectador e é um filme que te entrega um final, inclusive, muito interessante de como que eles resolvem essa questão dentro da família, com filhos e tudo mais. Tem uma cena espetacular que, pra mim, define muitas discussões sobre conflitos em relacionamento, uma cena onde a Maria Belo e o Paulinho Vilena estão numa terapia de casal, eles começam a discutir um com o outro sobre o que que um enxerga do outro e como que o outro enxerga o um e isso mostra um pouco a dificuldade de comunicação que muitos casais podem ter no dia a dia de querer enxergar só o seu lado como o lado correto, só o lado certo do relacionamento, tipo, a minha razão é a minha razão e eu só enxergo o problema do outro sem entender o que que eu estou fazendo pode estar ocasionando o problema na outra pessoa, então, assim, é um filme muito tranquilo de se assistir, é um filme que não é muito grande e, pra quem curte um bom drama familiar, é um filme nacional, assim, de primeira linha. Brunão, quero ouvir, qual dos dois você vai escolher pra começar? Acho que eu vou começar com o que será, provavelmente, o mais polêmico e o filme que eu assisti essa semana, um dos filmes que eu assisti essa semana, é o Mother, também, aqui no Brasil, ficou como mãe, um filme com a Jennifer Lawrence e o Javier Bardem, Javier Bardem, Javier Bardem, eu acho que... E, cara, até, eu acho até difícil dar uma descrição, porque no nível, eu vou entrar nesse debate já já, mas o nível mais básico do filme, ele já é uma alegoria, um negócio que você tem que ter até um conhecimento prévio pra poder entender o filme, mas, basicamente, o filme começa mostrando um poeta que vive com sua esposa numa casa que, aparentemente, foi queimada no passado, houve um incêndio e, no começo do filme, mostra justamente enquanto o poeta trabalha, a esposa está restaurando a casa, e essa é a sinopsezinha rápida e o começo do filme, mas, Mother é um filme... Mãe é um filme meio chato, na minha opinião, porque, como eu já falei aqui no passado, eu acho que um filme, ele tem que entreter antes de qualquer coisa, qualquer coisa. E esse filme, eu acho difícil ele entreter todo mundo, justamente porque no nível mais básico de entendimento dele, no nível mais básico da história, ele é uma alegoria. Pra você começar a entender no nível mais básico do filme, você tem que ter um certo conhecimento, principalmente de religião, da Bíblia, e não tem como eu chegar e falar que só é a história de um poeta e sua esposa vivendo numa casa. Não, porque no nível mais básico do filme, você precisa entender a alegoria pra entender o filme, porque o filme é a alegoria, o filme é totalmente uma alegoria, e é a alegoria atrás de alegoria. E isso é algo que eu não gosto, eu acho que tem que ter uma história no nível mais básico, algo que funcione sozinho, sem ter um conhecimento prévio, sem ter um entendimento maior do que tá por trás do filme. E eu não gosto desse filme, e acho ele muito chato, justamente por causa disso, sabe? Esse filme, ele exige que você tenha um conhecimento da Bíblia, e um conhecimento pelo menos da teoria do criacionismo, de Deus, Eva, Adão, e por aí vai, Abel, Caim. E eu tenho a impressão que esse filme, ele tenta ser mais inteligente do que ele realmente é. Eu já vi algumas pessoas, e eu digo algumas bem mínimas mesmo, pegando esse filme e usando isso pra se desfazer da opinião de outras pessoas, sabe? Principalmente pessoas que não gostam do filme, porque essas pessoas querem ser, sei lá, os inteligentinhos, e pegam e falam, não, o Mother é muito bom, o Mãe é muito bom, foi você que não entendeu, por isso que você gostou. E não é assim, porque eu acho que no nível mais básico da alegoria dele, você consegue entender o filme. Só que, assim, tem outras coisas que você pode tirar do filme. Como eu falei, é um filme, dando até um mini spoiler, é um filme sobre o criacionismo, e o filme todo é uma alegoria sobre Deus, a Mãe Natureza, a Terra, como os humanos interagiram com a Terra, como é a personalidade, de certa forma, até meio polêmica, a personalidade de Deus. Esse é o nível mais básico do filme, só que do filme você consegue tirar muita coisa, como que a gente cuida da Terra, qual é o papel da mulher na sociedade, como que a religião funciona, como as coisas são dentro da sociedade. Enfim, você consegue tirar muita coisa dele no nível mais fundo ali de alegoria. E esse é o problema, porque, como eu falei, eu acho que certas pessoas usam isso para se desfazer de pessoas que não gostaram do filme, porque entenderam ou não gostaram ou não entenderam, e elas têm todo o direito de não entender e falar, pô, que filme chato, que filme chato. E eu acho muito bizarro como certas pessoas usam esse filme para se desfazer de outras, sabe? Eu entendo por que algumas pessoas gostam. Eu acho que tem muita gente que gosta de pegar ali os subtextos, os significados, as alegorias, e só essa experiência já vale para a pessoa. Só que essa experiência não vale para mim. Eu sou uma das pessoas que gosta do Mãe. Eu gosto muito do trabalho do Aronofsky. Eu não acho o melhor filme dele. Eu, na verdade, eu não gosto... Apesar de gostar do filme, eu prefiro o Aronofsky na versão mais realista que ele traz para os filmes dele. Quando ele faz O Lutador, quando ele faz Hacking para o Sonho. Eu acho que quando ele traz esses dramas mais densos, de situações reais, de pessoas reais vivendo seus problemas, eu prefiro muito mais do que filmes como Mãe, como Fonte da Vida, que discutem outras situações, como o Bruno falou, dessas questões mais cheias de alegorias. Assim como eu gostei do sacrifício do serro sagrado e o Bruno não gostou, então, naturalmente, eu acho que ele não gostaria de Mãe e eu gosto de Mãe. Eu concordo com ele. É um filme que traz muitos pré-requisitos, digamos assim, até para que você entenda. Não é um filme para todo mundo. É um filme que tem seu público, mas não é um filme literalmente para todo mundo. O que eu acho mais interessante do filme é a capacidade dele de trazer uma situação extremamente grandiosa e abordar de uma forma completamente diferente, assim. Porque você só começa a entender o que está acontecendo naquela dinâmica da Jennifer Lawrence andando por dentro de uma casa onde ela não consegue sair e ela é a única pessoa que não sai daquele ambiente. quando você começa a você mesmo se desvencilhar das obviedades que podem estar na sua cabeça e começar a tentar viajar junto com o filme. E aí você começa a criar as suas próprias teorias na sua cabeça vinculando com, às vezes, até um pré-conhecimento que uma imposição católica da maior parte da sociedade, principalmente no Brasil, faz com que a gente tenha de conhecimento. A gente, por mais que a gente não seja religioso, a maior parte das pessoas tem um conhecimento mínimo e básico de religião ali para conseguir absorver algumas coisas. O que esse tipo de filme me gera, que eu não gosto, é, muitas vezes, a necessidade de buscar o conteúdo adicional para você poder entender o filme, sabe? Eu acho que quando você assiste um filme e você termina o filme tendo que falar assim, cara, eu tenho que esperar sair a crítica lá no canal do fulano para ele poder me explicar o filme, isso eu não curto muito, isso me incomoda um pouco. Porque eu acho que o filme tem que ser absorvido como uma obra completa, assim, tipo, você assiste o filme, você diz o que você achou e é isso. Cara, foi isso que eu entendi do filme, é isso que para mim ele significa e é isso que eu vou levar. Tipo, essa dependência que a gente criou, que foi criado muito com essa rotina na internet, do tipo, final explicado, entenda aqui, 75 segredos por trás do filme, mãe, cara, isso me incomoda um pouco, assim, saca? Primeiro porque eu acho que as pessoas não deveriam ser subestimadas a esse ponto, eu enxergo muito dessa forma, tipo assim, ah, vou gravar um vídeo explicando o final do filme, mãe, porque provavelmente ninguém entendeu. Eu entendi, então eu vou te explicar o que acontece com o filme, eu acho isso meio incômodo, assim, por isso que eu falei que esse episódio seria polêmico, porque o Bruno trouxe dois filmes, que são assim... Aliás, já quero até emendar o outro, viu, quando você terminar. Tá, são dois filmes que vão fazer você buscar isso, então, o que mais me incomoda, na verdade, é isso. Inclusive, eu falei um pouco disso quando eu fiz a crítica do filme Em Chamas, no YouTube, e eu falo, cara, o filme, ele quer que você busque a sua dedução, o filme quer que você busque o seu entendimento disso, então, o que você pode fazer? Absorve o que você entendeu daquilo e julga a partir disso. Não tem problema nenhum você ir atrás, você dizer se o filme é bom, se o filme é ruim. O que me incomoda é quando você termina o filme com uma impressão, e a partir do momento em que você foi buscar o conteúdo adicional, isso molda ou muda a sua perspectiva sobre o filme. Isso me incomoda um pouco. Mas, no geral, o Dario Arnovski é um diretor muito incrível, ele tem filmes muito pontuais sobre como acontecem as relações humanas, e pra mim, Lutador, ainda é o filme 01 dele ali, disparado. Modern tá disponível, por enquanto, só no streaming do Telecine, e é isso. Tu já ia emendar o próximo, Brunão? Então manda ver aí. Já sim. Cara, o próximo filme, ele é um filme complicado de entender, e parecido com o Mãe, você tem que ter um conhecimento prévio, tem que ter um material complementar ali pra você entender o filme, e é o filme Donnie Darko. Donnie Darko hoje é um filme até cutiseira, mas no passado foi um filme que não fez muito barulho. Basicamente, o filme mostra o cotidiano de um jovem, que é o Donnie, inclusive interpretado pelo Jake Gyllenhaal, que eu gosto bastante. Esse jovem, ele é meio excêntrico, ele despreza a grande maioria das coisas e tudo mais, ele tem ali o mundinho dele, e até que, um certo dia, ele tem uma visão de um coelho, assim, aleatório, aparecendo fora da casa dele, e esse coelho fala que o mundo vai acabar em tanto tempo lá, não lembro o que é agora, e que depois disso, depois que ele encontra esse coelho, cai uma turbina de avião no quarto do moleque. E ele fica sem entender, a gente fica sem entender, e o filme, depois disso, vira uma loucura, acontecem muitas coisas. Donnie Dark, ele tem, às vezes, até tem cara de algo meio dramático, de um drama mesmo, às vezes de suspense, até terror, mas eu acho que ele se resume mesmo, e eu acho que se você procurar, ele vai estar definido em vários lugares como uma ficção científica. Esse filme, como eu falei, ele é bem difícil de entender, porque ele exige um material complementar, um conhecimento prévio do que você está vendo. Por quê? Ele viaja muito em conceitos da física, em coisas metafísicas, realidade alternativa, teoria das cordas, e muita viagem, e diferente do mãe, eu gosto desse filme. Eu queria emendar esse filme pelas coisas que o Ed estava falando, justamente porque ele está certo. Eu odeio quando um filme ele não funciona e não se resolve sozinho. Você senta ali, assiste, beleza, você sai, e pode ser que um filme seja mais difícil de entender, mas as respostas estão no filme. Esse filme não. E isso tira muita gente do filme. Como o Ed falou, o mãe não é para todo mundo e o Donnie Darko não é para todo mundo. Só que eu gosto dele, diferente do mãe, porque ele não é um filme super alegórico, não, ele é um filme técnico. Só que ele é um filme muito complicado de entender, e essa é uma das minhas críticas, porque além de você ter que ter um certo conhecimento prévio, tem um material complementar do filme. O filme chegou e lançou e falou, não, para você entender esse filme, você tem que ler um livro que foi lançado para o filme. Dentro do filme, tem uma personagem que ela entendeu, mais ou menos, o que estava acontecendo e fez um livro meio que explicando dentro do filme o que estava acontecendo nas coisas, mas é um livro que explica o filme, ajuda a entender o filme. E é um material que foi lançado por fora, se eu não me engano, está disponível no site do filme, ou do diretor, ou do estúdio, alguma coisa assim. E esse livro, se eu não me engano, você consegue baixar ele. Não cheguei a baixar ele, confesso que eu não cheguei a baixar. Até vi um ou outro artigo sobre, não explicando o filme em si, mas o que continha no livro. É isso. Eu amo Donnie Dark, acho que diferente de mãe, ele é um filme difícil de entender porque ele é um filme técnico e não cheio de significados aleatórios. Você acha que se você tivesse o mesmo interesse por religião que você tem pela física quântica, você gostaria de moda? Não, não ia me fazer gostar do filme, mesmo que eu fosse um super entusiasta de religião. Porque como eu falei, eu acho que os dois filmes funcionam, tem um funcionamento diferente. Um é uma alegoria em forma de filme, o outro é um filme, realmente com a narrativa certinho e tudo mais, só que com conceitos difíceis de entender, conceitos que se relacionam com a narrativa do filme, sabe? Mas é um filme redondinho, que é um menino, começam a acontecer coisas estranhas, e aí você vê que essas coisas estranhas começam a se relacionar com a vida dele e mudar como ele se relaciona com os personagens do filme, enfim. E aí ele tem uma narrativa certinha e no final acontece, tem, sei lá, tem começo, meio e fim, dentro do nível mais baixo de narrativa, já o moda, pra mim, ele é meio caótico, você tem que entender a alegoria e pegar e absorver as coisas como você falou, a partir de certo momento você começa a entender o que o filme tá dizendo, mas pra mim, não, não ia me fazer achar o filme mais interessante, porque como eu falei, ele é uma alegoria em forma de filme e o outro eu acho que já é um filme com conceitos difíceis de entender, são dois funcionamentos diferentes. vou partir então para o meu próximo conteúdo que eu achei essa semana, na verdade que eu me atualizei com a segunda temporada da série Manhãs de Setembro, protagonizada pela Lineker, também é uma série que tá disponível no Prime Video, assim como Donnie Darko, esqueci de falar na hora que o Bruno tava falando sobre o Donnie Darko, o Donnie Darko tá disponível no Prime Video, Manhãs de Setembro é uma série exclusiva do Prime Video, que conta a história da personagem Cassandra, que é uma travesti que trabalha como entregadora tipo de Uber, de Uber não, de iFood, ela entrega as paradas de moto pela cidade e ela tem um relacionamento com um cara que meio que não assume ela e no meio disso ela descobre que ela tem um filho ela tem um filho com uma personagem interpretada de maneira espetacular pela Karina Telles, Karina Telles uma das melhores atrizes que a gente tem no Brasil e ela pede ajuda pra Cassandra pra ficar com o filho enquanto ela vai tentar conseguir emprego e tal e ela começa a ter uma relação com esse filho que ela quer negar de toda forma porque quando ela teve o filho ela ainda não se identificava como uma travesti ela ainda se identificava como um homem então o filme ele traz essas questões acerca da diversidade da necessidade de entendimento que orientação sexual identidade de gênero são coisas completamente diferentes que às vezes confunde muito a cabeça das pessoas a primeira temporada é espetacular traz uma evolução da personagem o desenvolvimento humano da personagem nesse processo de aceitação pelo próprio filho ou não ela ela tem as questões dela uma coisa que é muito legal uma alegoria muito legal da série a gente tá falando de alegoria ela é muito fã da Vanusa da cantora Vanusa e a Vanusa faz alguns momentos de narração dentro da série como se fosse a consciência da personagem da Cassandra no decorrer da série como se ela conversasse com a Vanusa no mais íntimo dela pra poder guiar algumas ações guiar algumas escolhas e o sonho dela é ser cantora ela canta muito bem por isso que a Aline é quem interpreta e agora na segunda temporada a série ganha assim em níveis de qualidade em níveis absurdos a Samantha Schmutz e o seu Jorge entram na série o seu Jorge faz o pai da Lineker então a série segue essas mesmas batidas do drama do relacionamento dela com a mãe do filho e com o filho que é um menino super sagaz é um menino ali nos seus 10, 12 anos assim mais ou menos uma criança assim que que não enxerga a personagem da Cassandra como como uma uma coisa estranha digamos assim né ele até meio que em Deus assim falando caramba esse é meu pai né tipo e e traz essas essas esses conflitos de termos e de identidade é uma série que constrói muito bem todos os personagens secundários ao redor a gente tem o Paulo Miklos na série faz um personagem enfim é uma gama de pessoas de pessoas que que só agregam um valor para a narrativa principal da personagem da Lineker é uma série sensível é uma série que traz uma São Paulo bem bem grande bem forte dentro da série né é uma cidade que eu acho muito opressora digamos assim aquela cidade gigantesca cheia dos seus prédios então a cidade marca muito a a a a realidade dos dos personagens que vivem dentro da da série é uma série que eu recomendo muito é uma série nacional fantástica duas temporadas já disponíveis lá no Prime Video para você ir lá e curtir e eu tenho certeza que vale muito a pena e é isso gente esse foi o nosso episódio de hoje reforçando segue a gente no Youtube canal do Erd segue a gente no Instagram arroba canal do Erd vai lá no Spotify dá suas estrelinhas para a gente avalia o podcast para que a gente possa ter mais relevância e que a gente consiga chegar até mais pessoas e compartilha esse podcast com os amigos de vocês queria agradecer também você por deixar a gente dividir esse espaço aí em qualquer que seja o momento que você está ouvindo a gente aqui falar sobre cinema e sobre séries de TV é não Bruno exatamente o Erd disse tudo muito obrigado por sempre estar ouvindo a gente semanalmente a gente aprecia de verdade todo comentário todo feedback qualquer coisa que vocês estão comentando nas redes sociais mas a gente está está de olho sempre e sempre procurando melhorar e mais uma vez brigadão Erd mais um mais um episódio ótimo que me deixa falar o que o que o que eu sempre penso e é isso é isso galera semana que vem a gente volta com um episódio sensacional de especial de Halloween para vocês então fiquem ligados que eu e o Brunão vamos trazer só o puro suco do terror só a nata da trecheira para vocês curtirem o final de semana pré Halloween é isso valeu e até o próximo episódio Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma